Fala, rapaziada! Nossa, agora quase que eu morri real. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje estou aqui nesse lugar que vocês estavam com saudade. Estavam com saudade? Gabriel estava com saudade do meu quarto. Porque faz muito tempo que ele não vem aqui. Desde que a gente se mudou pro QG, ele não vem aqui. E nem vocês também. Então, se vocês querem mais vídeos aqui em casa, por esse ambiente maravilhoso que nós amamos e... E eu... E eu... E dois, três... Isso daí é só no QG. Aqui não tem essas coisas aí de um e dois, não. Para, para, não pode, não pode. Não pode fazer, não pode. Não, 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 não. Não! Piada interna do QG fica no QG. Já deixa muito like se inscreve no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18 horas. E não esquece também. Galera de São Paulo e Curitiba Primeiro link da descrição porque vai ter turnê Esse aqui manda aí na cidade de vocês Vai ter dia 15 e 16 de junho em São Paulo E Curitiba lá no final do ano Então eu já garanto agora seus ingressos no primeiro link da descrição, demorou? Vamos ver como minha mãe tá, velho? Faz tanto tempo que ela não aparece aqui Vamos ver como que o meu dia tá Vamos ver Gente, vocês conhecem minha casa, velho Aqui o quarto do Gag tá limpando Aqui o kimono dele do jiu-jitsu Gabriel andando que nem um pato velho Rabudo pela casa Ai, só deixa... Quase cai na escada que eu vi Deixa eu salvar uma agulha, eu não tô de pijama, ó Estou com uma calça que é normal, tá bom? Você fala que é de pijama e está de zoeira com a minha cara Eu vou andar pra escala porque da última vez que eu desci a escada mexendo no celular Eu tirei a virilha do lugar Mexendo no celular enquanto eu desci as escadas Não deu outra, né, galera? Tomei um capote Cadê minha mãe? Amãe! Olha, já tá pra ouvir daqui, ó Cortando as coisas, ó Dá até um medo de ficar perto com a minha mãe com a faca na sua Você tá com a faca na mão? Tá com a faca na mão? Então tudo bem, pode entrar A mãe tava perguntando que qual vai ser o almoço hoje, mãe? Batata? Virou o quê? Gourmet agora? É, agora é porque eu vou falar de culinária É, batata doce, isso? Potato Isso aqui é o quê? Potato candy Mas hoje, galera, a gente vai brincar do famoso, queridíssimo, que vocês andam Andam Que vocês amam Esconde Esconde Nossa, mas tá até bonito o dia, velho Pô, na piscina, se você tem coragem, você vai cair Duvido, eu duvido Gabriel, tem essa de fala, eu duvido que ele faz? Eu faço É mentira Eu duvido que você fala na piscina Mas eu não vou pular agora, porque senão eu vou ficar sem roupa Primeiro, eu vou me esconder Eu vou ficar com essa câmera aqui, enquanto o Gabi vai ficar com a grandona Ele tá indo pro quarto agora É, você vai me procurar, né? Você tem que... Como que eu vou te procurar? Pode ser contato? Agora você tá sério? Eu acho que sim Ele chegou no sol, vamos ver se o sol tá forte Socorro! Vai, Gabriel Então eu vou pegar agora Sobe, sobe Um minuto Caraca, ele tá chorando, o sol ardeu real no olho Eu vou contar um minuto a partir de agora Não Óbvio que a partir de agora você vai ter um tempo que eu tô subindo pra se esconder Você acha que eu vou perder mesmo Tá bom, vai, um minuto então Deixa eu ver, você tá contando aqui Gente, tô cheio de picada no braço, velho Os mosquitos da casa do meu avô, tudo me picou Um minuto no 3, 2, 1 Valendo! Deixa eu ver, onde é que eu vou me esconder? Eu vou zoar Ele acha que eu vou me esconder dentro do jardim Que eu tava aqui já, mas não Vou me esconder dentro de casa Vou me esconder assim Bom, gente, parece que a Bonita só tem mais 20 segundos pra se esconder Como eu vim aqui pra cima Provavelmente o único lugar que ela tá escondida é lá embaixo Missão cancelada Tinha uma aranha ali, eu não vou me esconder ali não Uma roupa lavando Esse portão ainda vai passar pra cá Vamos esconder aqui, ó Faltam poucos segundos Só temos mais 8 segundos pra Bibi se esconder E aí eu vou ter 3 minutos pra procurar ela Ó! Tá sem som Ah, tá com som Aê! Bom, vamos lá então Porque agora eu tenho 3 minutos pra procurar a Bibi Valendo a partir de agora Ai, tem aranha, que certeza, véi Pronto ou não? Lá vou eu! Basta aí Beleza Bibi Tato Onde é que desligamos? Onde você está, queridinha? Volte aqui Relaxe, relaxe Cadê você? Por acaso, dona Kátia Você viu a sua fugitiva filha? Viu Viu Se não tivesse visto A resposta seria não Cadê você? Viu cá Uhul Cadê você? Dessa vez você não fugirá? Quantos minutos eu tenho? Tem mais 2 minutos Um barulho Um barulho aqui fora Um barulho, galera Bianca Uhul Ei Cadê você, bebê? Eu só tenho mais um minuto e meio Pra te procurar, meu amor Onde eu tô, velho Apareta Apareta, afrodudia Bom, eu vou no porão Porque, né É um lugar bom pra procurar Ei, meu amor Ô, Frosinha Cadê tu, meu amorzinho? Não vai Não vai Já tinha Não vai É, galera Agora começa a ficar crítico Que eu só tenho um minuto Agora eu vou rodar tudo Pra procurar Sabe infeliz Bianca Cadê ela? Não está aqui Mano Aonde você se enfiou, garota? Eu tenho 40 segundos Bianquinha Bianquinha linda Do meu core Bianca top mortes Ai Que quanta garota foi parar, gente? Eu só tenho mais 27 segundos Eu vou achar ela Bianca Achei Achei Não Achei Achei Faltando Dois segundos Mentira Mentira Que cagado, velho Ah, não Ah, não Eu me recuso a dar a vitória pra ele Eu me recuso, velho Dois segundos, Gabriel Você é muito cagado, velho Que flor bonita Bianca Isso aqui é uma orquídea Quê? Isso aqui é uma orquídea Isso é uma orquídea? É Caraca, que lindo Minha mãe ama Ai, segura Mano, você é muito cagado Segura aqui Eu quero bater uma foto Registra esse momento Vai Tem que ser uma foto do Tumblr da orquídea Foto do Tumblr da orquídea É só a orquídea que você vai tirar foto? Só, assim, olha Pra eu pôr de wallpaper no meu celular E eu de câmera Aê Véi, dois segundos Você é muito cagado O que você tem a dizer sobre eu ter ganhado? Eu tô bem brava, na real Onde você me procurou, velho? Mano, eu te procurei pela casa inteira Aí eu lembrei que eu tinha ido falar com a sua mãe E ela tinha dito Ah, não sei Aí eu tinha lembrado que eu tinha passado pra lá E não tinha ido pra cá ainda Então vai Que agora é a minha vez de procurar O Gabriel já fez o ponto dele E agora é a hora Porque se eu não encontrar o Gabriel Your camera Aí vai empatar nos contos contos, não vai? Your camera Mi camera Vai ter seu lau Agora tá na sua vez Corre lá pra cima E conta aí um minuto no seu celular A partir de agora que você tá subindo Pra partir de agora? Isso Corre, corre, corre Gente, agora eu vou me esconder Num lugar muito estratégico Eu já tenho noção do meu esconderijo E a Miama provavelmente Já tá subindo Eu não me escondo Ela entra no carro Véi, faltou exatamente 23 segundos Pro Gabriel terminar de se esconder Eu vou até arrumar meu boneco aqui, véi Que tá meio feio Que eu coloquei de qualquer jeito Deixa eu colocar aqui, peraí Galera, eu me escondi dentro do carro Agora eu vou ficar bem aqui Na parte do porta-mala Porque é a parte que eu sei que ela não vai procurar Não, é só eu ficar aqui bem deitadinha Que ela não vai me achar Não, não Eu não vou deitar ali no chão Ai Nossa Senhora Agora estou pronto, crianças Deixa eu ver quanto tempo o Gabriel tem Um segundo Disparou A partir de agora ele tem 3 minutos Pra ficar escondido A partir de agora Pronto, mano Eu queria correr Só que eu não posso correr Porque eu estou após a perada E eu não consigo correr Mas calma, mano O Gabriel não pode esconder Eu não posso correr Sabe por quê? Porque, velho Senão ele vai começar a empatar comigo no jogo Eu não quero que isso aconteça Gabriel? Você acha que irá se esconder? Pelo jeito vai Mas ele está aqui fora a certeza Ele está aqui fora a certeza Gabriel? Já sei 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 Mano Eu fiquei dentro do carro o tempo inteiro E ela não me viu Passou por volta do carro e não me viu Porque o vidro do lado de fora Ele é escuro E não dá pra ver E eu fiquei igual um idiota Tentando passar pra cima e pra baixo E no final ela não me viu Não Não vai estar aqui No porão ele não vai estar Já escondeu demais lá Gabriel? Aonde você está? Mano, é muito burra Meu Deus Ela é muito burra Eu tô chocado e correr na burra Agora eu vou ficar aqui, gente Só espera mesmo Gabriel? Aonde você está? Eu esqueci de falar que quando eu pulei Eu esqueci meu celular aqui atrás Então eu tenho que pegar ele Mas sem mexer muito Porque se ela passar e ver o carro mexendo Ela vai desconfiar que eu tô aqui Não, também Caraca, velho Não encontro esse moleque Aqui fora ele não tá Ele tá lá dentro Eu queria muito sair correndo no grau agora Só que eu não consigo Porque tá doendo meus pontos Gabriel? Ela tá gritando, gente Ela tá me chamando Você não pode esconder por muito tempo Mano Ela não vai me encontrar nunca Eu vou me esconder aqui todas as vezes Eu não vou contar onde foi meu esconderijo Mano, ela nunca Caraca, velho Vou me esconder de perfeito Quanto tempo eu tenho? 30 segundos Gabriel? Manhã? Não Nadinha? Pera Aqui também não Caraca, velho Mano, nada Nadinha Véi Não tem mais lugar Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Só que eu não quero sair do carro Gabriel Vou sair pra não contar no esconderijo Pera aí Onde que ele se escondeu, velho? Ô, Gabriel Vitor Onde você tava, velho? Vitor Não, na moral Onde você tava? Eu nunca vou revelar Eu achei o esconderijo Perfeito Mano, você passou Na minha cara Sério? Você me viu? Bora, você passou igual a trouxa Demorou então Mano, mentira Eu nunca vou revelar Mentira que você ganhou essa, velho Ganhei, óbvio Ganhou Mas agora, tipo assim, ó Vai ter mais uma rodada Mais uma rodada? Vai, mas só que não vai ser esse vídeo Vai ser no próximo No próximo vídeo então A gente vai fazer a revanche Porque, velho Eu tô pós-operada Porém, estou firme e forte Entendeu? E no próximo vídeo A gente vai fazer a revanche Entre eu e o Gabriel No esconde-esconde Tem que ver aí Quanto que tá o esconde-esconde geral É, mas eu não sei Quanto que faz você tava ganhando Eu tava ganhando Agora Mas vamos fazer o seguinte Agora Vamos fazer o seguinte Agora empatou Porque eu venci essa Eu te achei e você não me achou E a próxima E a próxima, por exemplo Se eu ganhar aí Eu fico na frente do esconde-esconde Demorou, demorou, demorou Então deixa o like Se eu não for inscrito Vídeo todos os dias Às 18 horas aqui no canal E não esquece que todas as minhas redes sociais É Bibi Tato Demorou? Ó Esse boneco é na loja Não sei se ainda Se já tá disponível ou não Mas fica ligado Da loja do canal Segundo o link da inscrição Que tem muito produto fera Um beijão pra todos vocês E Falou Tchau